Música Essa aqui é a entrada da cidade de Araguari, para quem vem de Uberlândia, sentido ao interior de Goiás, principalmente Caldas Novas, que é uma capital turística. E vejam só, nós estamos aqui, desse lado, temos o terminal rodoviário, e, virando um pouco, Paulo, olha só, bem em frente à praça Papa Paulo VI, nós temos a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Araguari. E foi aqui, justamente nesta praça, que a polícia militar, por meio de denúncias, encontrou o corpo de Ivonei Henrique Oliveira, apenas 24 anos. O corpo dele estava em meio a essas plantas. Espingo de Ouro, estirado, exatamente neste local. Música E nós, do Linha do Araguari, viemos até a cidade de Sorriso, ouvindo os moradores, o que eles acham, o que eles pensam sobre essa violência, aliás, uma violência que assusta e não para de crescer. Como é que está a conviver com a violência na cidade de Araguari? Difícil, meu irmão. É mais eu que tenho um bar, é difícil mais. A situação está complicada. Super complicada. O senhor presenciou o corpo encontrado aqui em meio a essa praça? Não, não. Foi encontrado bem aqui, nesse pingo de ouro aqui, todo estrangulado. Nem sabia? Não, nem sabia. Quanto foi? Foi sexta-feira agora, quinta-feira passada de feriado. Não, não sabia, sinceramente não. Aí assusta ainda mais. Pô. O senhor que é trabalhador, que está todo dia no sol quente, como é que é conviver com essa violência que cada dia passa anda crescendo? A gente faz mais autoridade maior, né? As autoridades que têm que agir com mais rigor, com as leis melhores. Hoje a turma aí que é a pronta por aí, eles têm um privilégio mais do que nós. Se eu sair daqui e for no pronto-socorro, precisar de uma coisa urgente aí, isso chega um daqueles que está lá guardado há muito tempo, eles vão na minha frente e eu fico para trás. Isso é que é o nosso Brasil. Isso é o nosso Brasil.